Ayurveda é uma ciência que não julga. Então se você chega no lugar do Ayurveda e a pessoa já torce meio o nariz porque... Sei lá, porque você faz o que você quiser da sua vida. Ah, mas isso aí... Te falar. Eu posso te dizer que isso não é muito ayurvédico. Porque os textos ayurvédicos vão desde uma dieta super vegana até a prescrição de carne. Tem várias receitas ayurvédicas clássicas. Eu tô falando do charakasamita, assim, de sopas, do tecido nervoso, de cabras e como preparar tudo isso. Usando, enfim, várias preparações com carne, com osso buco, com mil coisas. Então a ayurveda vai desde o veganismo estrito até sopas de carne. Então, se tem alguém que tá começando a te julgar porque começou a estudar ayurveda e tal... Você precisa chamar esse seu amigo ou sua amiga de lado e falar, ó, não é bem por aí. A ayurveda não é uma ciência que exclui ninguém. Pelo contrário, né? A gente traz todo mundo, independente do que você faz na sua vida. A ayurveda tá aqui pra ajudar a gente a ter uma vida mais saudável, mais potente e, assim, mais feliz, independente das minhas escolhas.